Salve, salve, queridos amigos, bem-vindo ao canal em real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda. Queridos amigos, hoje nós vamos tentar uma comunicação com o mundo espiritual e faremos uma comunicação com ele, nosso querido Padre Quevedo. Nós vamos tirar algumas dúvidas, saber alguns detalhes do mundo espiritual com ele, este homem incrível e fascinante que fez parte do cotidiano de muitas pessoas. Este homem que brigava com o Henri Cristo e desafiava o Satanás. Hoje, faremos uma comunicação com ele. Então, podemos iniciar a comunicação. Eu dou as boas-vindas a todos que querem participar dessa comunicação neste momento. Solicito imediatamente a presença dele, do Padre Quevedo. Não precisem ficar assustados e nem terem medo. É apenas uma comunicação. Tem alguém na linha? Opa! Oi! Muito bem. Estou aqui para conversar com o Padre Quevedo. Ele se encontra no momento? Não, não, não. Não. Hoje eu não vou conversar com o Hebe. Eu quero conversar com o Padre Quevedo, por favor. Há mais alguém que queira se comunicar? Quem mais está aí? Elvis Presley. Não, 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 não. Vamos investigar. Não queremos conversar com o Elvis Presley. Pode ser uma próxima, mas no momento estamos à procura do Padre Quevedo. Por gentileza, o senhor pode chamá-lo? Ou talvez. Diga que estamos convocando a presença dele aqui imediatamente. Atenção, senhor Quevedo. Aparecer o Espírito Box mais próximo. Muito obrigado, muito obrigado. Quem está aí? Padre Quevedo. Oh, Padre Quevedo. Que prazer em tê-lo aqui conosco para essa comunicação. Gostaríamos de fazer algumas perguntas acerca do assunto sobrenatural, que agora o senhor está desse lado, afinal de contas, o senhor agora tem até mais propriedade do que já tinha para falar sobre esse assunto. Sobre assombrações, por exemplo. Tudo existe. O senhor acredita em casa mal-assombrada? Se chama casa mal-assombrada, termo popular. Casa mal-assombrada vem do popular, né? Entendi. E o que seria a casa mal-assombrada, por favor? Um conjunto de todos os tipos de fenômenos parafísicos. Um conjunto de fenômenos parafísicos. Entendi. Interessante. E o que mais? Movimentos de objetos. Movimentos de objetos. Interessante. Interessante. Mas tem como saber quando é real e quando não é real? Quando é verdadeiro e quando é verdadeiro. A primeira resposta é sempre o truque. Ah, muito bem. Então, a gente já tem que levar tudo à consideração. Quando a gente vê alguma coisa, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que é um truque. A gente já tem que ser cético, então é isso. Tá, mas assim, a gente sabe que tem muitos canais que conseguem se comunicar e com quem eles escolhem, né? Eles vão no lugar e tentam falar com a pessoa e eles têm certeza com quem eles estão falando. O senhor comprova isso? Isso realmente acontece? Porque assim, para conversar com o senhor foi difícil. A gente teve que pedir aí, solicitar a sua presença e não foi fácil. todos esses casos são verdadeiros? Nesse caso ficou claríssimo que era truque. Hum, então, é truque. Sou truque. Entendi. Então, mas o que o senhor acha dos canais, das equipes que vão em determinado lugar e eles escolhem com quem eles conversam e eles têm certeza que estão conversando com aquela pessoa. Como, o que o senhor acha disso? O senhor acha que é verdadeiro, não é? Qual é a sua opinião, Padre Quevedo, sobre essa questão? foi feito truque. Então, quer dizer que isso é truque? Entendi, Padre. Entendi. Ficou muito claro. muito claro isso que você disse. Tá, mas o senhor acha que... Tá, mas o senhor acha que esses canais... Você pode afirmar? Tá, eu entendi que você disse que é truque, truque, mas todos os canais fazem esse truque? Ou existe canal que não faz truque? Qual que é a sua opinião? E também, as envergonhice. Ah, então tem os casos de sem vergonhice. Entendi. Entendi. Mas, mas é possível escolher o espírito que nós queremos conversar? Como especialista, eu posso garantir. Isso não existe. É, eu tô até com a camiseta aqui, ó. Ó. sua homenagem, ó. Faz aqui, ó. Eu queria falar uma coisa pro senhor que que eu sempre tive vontade, né? E acho que agora é o melhor momento pra pra dizer isso, né? Pra falar isso pra você. Dobra meu dedo. Ai, ai. Galera, é isso aí. É brincadeira, vocês sabem que eu gosto de fazer palhaçada. Na verdade, é só uma forma irônica de falar sobre esse assunto, né? A gente sabe que tem alguns canais aí que vão nos lugares, né? E dizem que falam com fulano, com beltrano, com ciclano. Existem muitos canais fazendo isso. Não são, não é um, não é dois, não é três, são vários e vários canais fazendo isso e sempre apelando pro lado famoso, o lado de pessoas famosas que tiveram a irrelevância no cenário brasileiro e eles afirmam que falam com esses espíritos. pessoal, a espiritualidade ela é muito mais do que isso, tá? Eu já falei isso uma vez e eu vou falar de novo. Quando o espírito ele desencarna, quando o espírito desencarna, não, quando um ser humano desencarna, o espírito dele quando vai pro outro lado, ele não leva fama, ele não leva o benefício da fama pro lado de lá. Quando ele chega do lado de lá, ele é simplesmente ele, assim como eu sou, você é, enfim, ele chega lá como um ser igual aos outros que ali estão, não tem relevância nenhuma se ele foi ou não famoso, isso não faz diferença, não faz diferença. A gente tem o exemplo do filme Nosso Lar, que o doutor André Luiz quando ele desencarna, ele chega lá, depois de um tempo ele quer trabalhar, ajudar no hospital e dão uma vassoura pra ele e ele fala, não, mas eu sou médico. E aí a moça que cuida, o espírito da mulher que cuida, ela vira e fala, não, mas aqui o senhor não é médico, porque ficou, ficou. Para espiritualidade, isso não tem importância, não tem importância. Os únicos que acham que isso é importante são os que estão aqui vivos, são as pessoas que usam isso na plataforma. Porque pra espiritualidade, tanto faz com o Fez, tanto faz com o Fez, não existe diferença. Tá bom? Então, tanto faz falar com o Zé da Esquina, quanto falar com a Princesa Daiane, por exemplo. Não faz diferença pra espiritualidade. Cada espírito tem seu valor, mas nenhum tem mais valor do que o outro. Tá? Esse é o recado que eu queria dar pra vocês, lembrando também um outro detalhe, não tem como saber se o espírito que está no Spirit Box é o espírito que se diz ser. Lembrando que na espiritualidade existem os espíritos zombeteiros que adoram tirar sarro daqueles que acham que sabem o que estão fazendo, né? E eles são muito inteligentes e muito espertos. E eles passam a perna, principalmente nos que acham que sabem tudo e que sabem com quem estão falando. Eles adoram enganar essas pessoas. Então, assim, primeiro, o telefone, vamos lá, lá do comecinho, do primário, o telefone toca de lá pra cá, não daqui pra lá, pra começar a conversa. Quem vai falar de lá pra cá, ninguém sabe. Então, não existe isso de você se comunicar com alguém que você deseja. Isso é balela. Isso não funciona dentro da doutrina espírita e dentro do que ela ensina. E não só a doutrina espírita. Então, é importante frisar que não é um WhatsApp, não é um telefone. Não é chegar no lugar, ligar o Spirit Box e dentro do Spirit Box que vai usar, ter um número de telefone do espírito com quem você vai falar. Isso não existe. Isso não existe. tá? Se você tá achando que é assim que funciona, já tira o cavalinho da chuva porque não é assim que funciona. A espiritualidade não trabalha desse jeito. Tá? Fernando, tem como saber com quem tá falando? Ninguém tem certeza de nada. É isso. Então, o mais provável é que não seja essa pessoa que você acha que é. porque existem mais espíritos zombeteiros do que espíritos que querem conversar com alguém no Spirit Box, tá? Principalmente os espíritos que estão aqui vagando, tá? Existem outros espíritos que se escondem, que estão assustados, que não sabem que desencarnaram, que estão obsidiando alguém. Existe uma série de espíritos. Mas os que gostam bastante de falar são os zombeteiros. se você abriu a internet e tem um canal falando que falou com o XYZ, já põe os dois pés pra trás. Já fica com os dois pés pra trás. Porque não é assim que funciona. Vou dar um exemplo. Psicografia. A psicografia é a comunicação que é feita pelo mundo espiritual de algum determinado espírito para entregar para a família que está aqui encarnada. Uma psicografia às vezes demora anos, anos e anos e anos e anos pra chegar. Isso se chega, que às vezes não chega. E você cansa de ver, por exemplo, você pega um centro espírita aí que tem bastante, que tem um médium que psicografa bastante cartas, por exemplo, Chico Xavier. Mas não tem só ele, né? Que agora ele já também não faz parte desse plano, ele está no outro. mas existem outros médiums de psicografia. As pessoas vão atrás desses médiums aonde eles vão estar, se é fixo ou se ele faz visitas em outros centros em busca de comunicação, em busca de uma palavra, de um conforto de um ente querido que desencarnou. Mas nem sempre existe resposta. Vocês entendem? Vamos lá. Centro espírita, médiums, muitos médiums, lugar propício para espiritualidade chegar, se aproximar, tentar se comunicar, beleza? Pessoas que vão até lá, famílias, muitas vezes duas, três, quatro pessoas juntas, com a mesma sintonia, tentando fazer a comunicação com o espírito que desencarnou, e não tem. e não tem comunicação. Por que que eu com o celular, com o spirit box, vou ser capaz de falar com quem eu acho que eu estou falando ou falar com quem eu quero falar dependendo do lugar que eu vou? Fala pra mim, qual que é o nexo disso? A espiritualidade tá aí, gente, é só querer estudar. A psicografia é um grande exemplo de uma comunicação que é feita por merecimento, tá? É uma comunicação feita por pessoas que têm mediunidade. Uma comunicação que é feita em um lugar propício pra fazer essa comunicação com pessoas experientes, com anos e anos e anos de estudo dentro da doutrina. Por que que vocês acham que é só pegar um celular que você vai falar com quem você quiser? se for assim as pessoas não precisam não precisam mais ir lá atrás de psicografia só baixar a spirit box e conversa com a avó com a mãe com o marido com o filho que desencarnou só usar a cabeça usar só um pouquinho a cabeça tá bom? Não estou criticando canal A, canal B canal C, canal D não, porque não é um nem dois nem três são vários canais fazendo isso são vários então abram os olhos abram os olhos deixem de ser enganados porque vocês vocês que assistem por exemplo meu canal tem aí informação suficiente pra questionar pra questionar levantar o questionamento de vocês peraí deixa eu pesquisar ele o Fernando falou tem sentido agora eu vou pesquisar vocês entenderam? eu trago aqui o outro lado pra vocês pensarem e vocês continuam o caminho de vocês atrás de informação tá? atrás de informação a gente pode citar aí também canais que fazem só transcomunicação e eles não ficam falando com gente famosa são canais dedicados a isso canais que estudam isso há ó anos antes de ter Spirit Box ainda então prestem atenção cuidado não se deslumbrem nem tudo que brilha é ouro a espiritualidade ela tem mais regras do que parece regras essas que são seguidas a risca e não é um um aplicativo que você vai ligar e vai escolher com quem você vai conversar muitas vezes vai ligar o aplicativo e nem comunicação você vai ter beleza gente é isso espero que vocês tenham entendido espero que vocês tenham gostado levado na brincadeira o começo do vídeo que é só pra dar um contexto do assunto beleza e é isso aí se você não for inscrito se inscreva no canal não esquece de ativar o sininho não esquece do like e até a próxima fui tchau 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 tchau